Está no ar, hein, parceirinho? É, irmão, está no ar mais um giro de notícias da Amo Vasco TV. É, parceiro, aquele canal você já sabe, né? Eu sei que sabe, mas tem gente que não sabe e está chegando aqui agora. Eu sou o Felipe Bigode, aqui é a Amo Vasco TV, canal que não tem fake news, não tem sacanagem com você. São vídeos mais curtos, tá? Com as principais notícias do dia no nosso Vasco da Gama. É, você chega curtindo o vídeo, comentando e se inscrevendo no canal. Claro, se você não estiver inscrito, para dar essa moral para o bigode. Toda vez que você curte e comenta, o YouTube joga o vídeo para mais vascaínos e isso ajuda o canal a crescer. E, parceiro, eu estou no meio da rua aqui, né? O bigode está no carro, está de camisa laranja, cadê a camisa do Vasco, irmão? Aquela correria de fim de ano. Mas tem informação nova, a gente traz, claro, aqui no canal para vocês, né? Porque aqui, aí você sabe disso, é informação fresquinha, informação do dia, sem sacanagem, sem... É, aqui não tem fake news, meu parceirinho. Por isso que você precisa ajudar o canal a crescer, compartilhar os vídeos, curtir, comentar, né? Sempre dando aquela moral. Irmão, Alexandre Matos, cara, Alexandre Matos é isso aí, hein? É, do nada, contratado o zagueiro do Benfica, né? Um zagueiro que nem especulado foi. Por quê? Porque o Alexandre Matos é um profissional do mercado que já tem o mercado todo mapeado, tá? Sabe essa questão que a gente fala de analista de desempenho do Vasco? Os famosos scouts, né? Scouts! São os scouts, os caras que avaliam contratações, mapeiam o mercado. O Alexandre Matos, ele já fez isso, né? Ele já tem o mercado mapeado, tá? O próprio mapeamento dele de jogadores, tá? Por isso que, irmão, vai ser do nada, vai aparecer uma contratação, tá? Sem especulação nenhuma. O João Victor, zagueiro do Benfica que o Vasco contratou, em momento algum foi especulado. Em momento algum foi falado o nome do João Victor. E aí, pá, aparece o Vasco contratando um jogador, né? Um jogador de um time que não é qualquer time da Europa, tá? É um jogador que foi lá pra fora. Aí tinha gente falando, ah, bigode! O cara nem jogava, o cara tava mal. Irmão, calma, uma coisa. É jogador bom que não se adapta à Europa, tá? Mas voltando ao Brasil, tenho certeza que ele vai render bom futebol, tá? Ele era aqui da base do Corinthians, bom jogador. Foi bem também no Atlético Goianiense, tá? Bom jogador, bom jogador. Por isso que o Vasco tá investindo esse valor no João Victor, tá? Falar em João Victor, o empresário dele também é empresário do Wesley, que era da base do Palmeiras e hoje tá no Cruzeiro, tá? Por isso que pintou aí a situação do Vasco estar interessado no Wesley. O Wesley foi oferecido pro Vasco pelo mesmo empresário do João Victor, tá? Mesmo empresário do João Victor. Então, o Wesley pode sim pintar em São Januário. Eu só espero que não seja nessa troca aí com o Orediano, né? Não queria que o Orediano fosse pra outro time do Brasil, fosse pro Cruzeiro. E mais, cara, o time do Cruzeiro foi mal pra caramba esse ano, né? Pegar o Wesley, que foi reserva num time que foi muito mal, cara, não é legal, né? Na verdade, eu espero é que o Wesley nem contratado seja, tá? Com relação ao Vargas, Vargas foi oferecido. O Vasco está deixando ali em stand-by. O Ramon Dias gosta do nome do Vargas, tá? Mas o Vargas fica como plano B. O Vasco espera contratar outros jogadores, jogadores que estejam melhor, né? Na atualidade do que o Vargas. O Vargas, vocês sabem, não está bem no Atlético Mineiro, tá? Ele hoje é reserva do galo. Pouco entra, pouco rende, tá? E lá em Belo Horizonte a galocura estava atrás dele, porque ele estava enoitado e tal. Não rendia nos jogos. Perdi a gol quando entrava, ficava enoitado em Belo Horizonte e tal. E então o Vargas acaba aí, né? Não está agradando no Atlético Mineiro. E para o Vasco, o Vasco ainda estuda se vale a pena ou não essa contratação. Por enquanto está ali, plano B está em stand-by. Com relação ao meia, destaque do futebol argentino, Rodrigo Garro. O Vasco estava disputando o jogador com o Corinthians, tá? A imprensa está dando como certa a contratação do Rodrigo Garro pelo Corinthians, tá? Estava a negociação ali difícil. O Corinthians está com fama de caloteiro lá fora, tá? Não paga as contratações que faz. Está com fama de caloteiro. Mas a imprensa está falando que essa negociação envolvendo o meia, Rodrigo Garro com o Tadieres deve sim sair e o meia deve ser jogador do Corinthians. Então você que estava achando que o Rodrigo Garro, o meia, destaque do futebol argentino, viria para o Vasco, ó, esquece! Esquece, maluco, esquece! Porque ele está acertando com o time de São Paulo. Com relação à cria da base, o Evander, Evander, Flamengo está de olho nele, o Flamengo tem interesse no jogador. Ele foi oferecido ao Vasco, tá? Vamos ver, né? Se ele vem para o Vasco, vem para o Flamengo. No momento, mesmo tendo sido oferecido, o nome do Evander não agradou a comissão técnica do Vasco. Irmão, também não traria o Evander, tá? Investiria a grana em outro jogador. Vamos aguardar quem que o Vasco vai trazer nesse mercado da bola. Irmão, eu queria que você deixasse sua opinião aqui nos comentários, tá? Se o nome do Evander te agrada para o Vasco contratar e ele jogar nesse meio de campo aí, o Evander, ex-cria da base. Te agrada? Você contrataria? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. E aí você curte o vídeo e se inscreve na Amo Vasco TV para dar aquela moral. Pro bigode eu estou indo nessa, tá? Valeu! Saudações vascaínas!